Já pensou se você pudesse ganhar dinheiro investindo em jogadores de futebol extremamente promissores? O mercado de futebol movimenta trilhões de dólares todos os anos, envolvendo transferências, salários, marketing e tudo mais que envolve o mercado. A Olecon venceu de lavar da enquete lá no nosso Telegram, e ela promete trazer um ecossistema de investimentos que envolve jogadores, clubes, agências e investidores, democratizando as oportunidades para jogadores e investidores. Se você quer saber como, não saia daí. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal para embarcar nessa nave e explorar o universo do cripto com a gente. Como eu falei, a ideia dessa startup é criar um ecossistema em que investidores, sejam eles pequenos ou institucionais, possam comprar tokens que representam uma participação em recebíveis de jogadores, agências ou clubes. Ou seja, você compra o direito de receber uma parte de valores que essas entidades irão receber no futuro. E aqui, uma coisa tem que ficar clara. O token não se envolve com o passe do jogador, porque até ele nem pode fazer isso. Só quem pode ter o passe do jogador é o clube ou o próprio jogador. Então, o que se pode receber são pequenos percentuais do salário do jogador, direitos de imagem, valores previstos em transferências, como é o caso do mecanismo de solidariedade, produtos, quando a gente fala do clube, ou seja, são dispositivos que têm livre negociação no mercado do futebol. E aí, tudo isso pode ser separado no que eles chamam de The Big Five, ou seja, os cinco grandes mercados que estão para ser explorados pela Olecoin. O primeiro desses cinco grandes objetivos da Olecoin seria tokenizar o patrimônio das agências de jogadores. E essa questão não ficou muito clara, se será como IPOs ou follow-ons, que nesse caso é quando empresas emitem suas ações, elas vendem parte de suas ações, e nesse caso quem comprasse seria sócio, quem comprasse o token seria sócio, ou pode ser que seja apenas participação nos recebíveis. Então, isso não ficou claro. E aí a gente imagina que no segundo caso, quem comprasse o token estaria apenas antecipando a receita para aquela agência, que iria receber um lucro imediato com a venda dos tokens. O segundo grande objetivo seria alcançar os times da primeira divisão, porque não há restrições que afetem as propriedades financeiras do clube. O que isso significa? Que vários recebíveis desse clube podem ser tokenizados. Então, podemos falar de bilheteria, patrocínio, direito de transmissão, produtos do clube, enfim, boa parte do que gera receita para um clube. O terceiro Big Five está relacionado ao mercado de fãs. Eu não entendi por que está separado do restante da receita dos clubes que foi citado no Big Five anterior, só que nesse caso aqui ele está especificando que tudo o que envolver o mercado de torcedores, programas envolvendo esses torcedores, estaria incluído em um foco mais direcionado. O quarto principal objetivo seria criar um portfólio de jogadores em que poderíamos receber um percentual dos salários, direitos de imagem e todo tipo de movimentos dele. O que quer que isso signifique? Não deu para entender bem o que ele fala, o que ele quer dizer com esses movimentos. É o que está escrito aí no white paper. E aí, os jogadores teriam seus contratos personalizados para a realidade da necessidade de cada um. Porém, a Olecoin estaria sempre com alguma participação nesses contratos. O quinto e último objetivo é tokenizar o patrimônio de um clube formador. Ou seja, é uma perspectiva bem parecida com aquela questão das agências, que a gente não entendeu direito. E aqui estamos falando de um clube de treinamentos, que seria da própria Olecoin. Bom, participar de tudo isso aí vai ser possível dentro do Marketplace, que segundo o CEO da Olecoin, o Jones Carvalho, a expectativa é que ele seja lançado nos próximos 15 dias. Eles querem lançar isso logo porque é o coração do projeto. Isso vai permitir que ele seja um negócio lucrativo, mas devem estar esperando os últimos ajustes para ficar um negócio bem feito. E falando no CEO, eu assisti a apresentação dele na Smart Dubai Global Blockchain Challenge 2019. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser assistir. É mais ou menos ali em 1h45 que acontece a apresentação dele. E assim, a minha opinião é que o Jones estava um pouco nervoso, me pareceu estar um pouco nervoso, e o inglês dele não é muito legal. Apesar que o meu é pior, né? Quem sou eu que vai falar isso? E aí talvez fosse o caso de ter mandado um representante fluente no lugar. Então, no meu ponto de vista, de quem não entende tanto também de apresentação, não ter essa experiência em apresentações, eu achei bem curta a apresentação, poderia ter sido melhor, mas os jurados ali fizeram ótimas perguntas e o Jones conseguiu se sair bem ao responder essas perguntas. De todo modo, eu não sei qual é a relevância global desse evento. Eu sei que dentro de Dubai, que é um Emirado com muita gente rica, ela tem sim grande notoriedade lá dentro. Inclusive, por curiosidade, quem venceu essa edição foi a Quantstamp, que é uma empresa de auditoria, responsável por auditorias em blockchain. E inclusive ela auditou a Serum, que é uma DEX muito promissora, do XSAM da Solana. É, fica aí essa curiosidade pra galera. E aí a Olecoin, né? Eram cerca de 800 projetos, e a Olecoin conseguiu ficar no top 20, mas não venceu, certo? Falando agora da tecnologia dela. Ela é um token da Binance Smart Chain, que é uma rede centralizada, e ao que parece, eles escolheram emitir o token nessa rede por conta das taxas baixas. O que eu compreendo, né? Até porque na época não tinha Solana se desenvolvendo ainda, e a opção melhor seria ela ou Ethereum, que estava com taxas absurdas. Eu teria feito a mesma coisa. Porém, eles estão desenvolvendo uma blockchain chamada Ole Stadium Chain, e é um ótimo nome, por acaso, né? Que será feita pela Robi Chain, que é do Rodrigo Pimenta. É uma empresa séria e que tem grande experiência na área de blockchain. Se não me engano, começou em 2013. Eu dei até uma bisbilhotada aí no GitHub deles, e pelo que eu entendi, vai ter também um marketplace de NFTs, de futebol, também com eles, integrado com a OpenSea, que é a principal plataforma aí de negociações, de NFTs. E também vi que a Ole Stadium Chain, ela vai ser uma fork da Go Ethereum, e parece que vai utilizar a Proof of Authority. Não ficou claro ali, ficou um pouco confuso, mas assim, aqui eu estou bisbilhotando, eu não sou especialista nisso. Vamos aguardar pra ver exatamente como vai ser. Agora vamos falar um pouquinho do white paper, né? O projeto, ele foi criado em 2018. Já teve alguns white papers aí lançados, se pesquisar na internet, vocês vão encontrar alguns. Mas eu vou falar dos dois que eu vi desse ano, né? O que a gente acessa pelo CoinMarketCap, e o oficial lá, que já seria a segunda versão do white paper desse ano. O que a gente encontra lá nessa primeira versão, eu até fui ler por curiosidade, e achei que não está muito legal. Inclusive, ele já começa falando ali de meme coins, o que pra mim é uma bola fora da equipe. Qualquer uma equipe que faz isso, acaba incentivando um mercado muito mais especulativo do que mostrar um projeto sério. E além disso, estava bastante incompleto o primeiro white paper desse ano. Já a versão mais recente, ela já está bem melhor estruturada, mais completa, porém com alguns erros de digitação, alguns erros de design, ainda não está daquele jeito, né? E o Jones Carvalho já disse que eles estão fazendo um novo white paper ali, que diz ele que vai ficar lindo, e seria muito melhor do que o atual. Então eu espero realmente que ele deixe inclusive mais claro aquelas questões que eu levantei dos Big Five. E já que citamos novamente o Jones ali, vamos falar da equipe. Já falamos do Rodrigo e sua empresa, né? Que fica com a parte tecnológica. E falamos também do Jones, que é um dos fundadores e é formado em marketing. Além dele, eu acho muito importante a gente destacar o André Figa, que é vice-presidente do Grupo Figa e é sócio aí do negócio da Olecoin. É uma empresa gigante, esse Grupo Figa. Já representou aí vários jogadores famosos, tanto intermediando quanto negociando, treinadores também, enfim. No mercado de futebol, é uma empresa gigante. Inclusive empresariou o Lugano, que é aquele zagueiro que só não bateu na mãe dele e que por acaso ele é embaixador da Olecoin. Então esse Figa, essa empresa, o Grupo Figa, ela empresariou, por exemplo, o Alex, o ex-Fernibat, Denilson, Felipe Luiz, Robinho, Hulk, Casemiro, muita gente assim que é bem conhecida aqui no Brasil. Além de ter participado de negociações com outros grandes nomes, como Kaká, Degeia, Courtois, Hazard, enfim. A empresa, ela tem muita relevância dentro do mercado do futebol, principalmente aqui no Brasil. E acho que, pra mim, é a parceria mais importante, porque essa experiência e esse renome tem tudo a ver com o projeto que a Olecoin quer implementar. Enfim, tem muito mais gente aí nesse projeto. Eu informei aqui os que eu considero serem os principais, certo? E agora vamos falar da parte que eu mais gosto de falar, que é a tokenomia. Se você não sabe o que é isso, assiste o vídeo que eu vou deixar no card e vou deixar na descrição também. É muito importante pra todo investidor saber identificar a tokenomia de cada projeto que a gente investe. Então, galera, o supply máximo, ele é de 10 bilhões. Só que houve uma queima de 7,5 bilhões, que, ao meu ver, foi uma queima completamente inútil, apenas pra gerar marketing e que causa uma distorção na hora que a gente vai olhar a distribuição dos tokens. Esse valor está numa carteira impossível de ser acessado. Ou seja, esses 7,5 bilhões não tem como ninguém acessar. Então, na prática, apesar de terem emitido aí os 10 bilhões, só tem 25% do supply circulando. Ou seja, 2,5 bilhões seria o supply verdadeiro desse projeto. Isso significa dizer, olhando aqui a carteira de holders, que 60% dos tokens estão na mão da equipe, em apenas 3 endereços. E 24% estão presos nesse contrato, que está travado aí por 100 dias, como vocês podem ver aqui nessa imagem, e que vai pra equipe também, né? Pra equipe, pra marketing e outras coisas que eles detalham ali no whitepaper. E apenas 16% do total desse supply que está na mão da comunidade. Ou seja, tem uma concentração aí enorme de tokens na mão da equipe. Então, colocando em números, né, esses percentuais, dos 2,5 bilhões que estão circulando, que existem, né, que tem de fato, 1,5 bilhão está na mão da equipe, 600 milhões estão travados, e apenas 400 milhões estão com a comunidade. E aí, assim, pra um projeto que pretende levar equidade e oportunidade para jogadores de futebol, essa distribuição pode ser interpretada como desigual e injusta. Então, o market cap atual, por conta disso, é de 7,5 milhões de dólares, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o que é um valor baixo, fazendo com que o token, ele possa atingir grandes valorizações, com pouca entrada de dinheiro. Não há inflação, nem deflação, nesse token, mas há um mecanismo de transferência. Sempre que uma transação é feita, 1% do valor vai para a liquidity pool, se você não sabe o que é a liquidity pool, recomendo assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no card, a liquidity pool BNB OLE, que seria Binance Coin OLE Coin, e 1% ele é distribuído para os holders do token, ou seja, toda vez que você faz uma transação, você vai perder 2% do que você tem de tokens. E, por fim, o token, ele ainda não tem utilidade, não serve para nada, por enquanto, já que o market pay ainda não foi lançado, e ele vai ser utilizado para negociar na plataforma, também estão pretendendo lançar um staking, eu não sei a que nível de andamento já está essa questão do staking. É, galera, a minha intenção aqui é ser o mais imparcial possível, então eu preciso dizer que eu considero que seja assim, é um projetaço, as ideias são muito boas mesmo, mas na minha gestão de risco eu encontrei algumas red flags, o que é isso, né? Alguns impeditivos ali que me fazem com que eu não queira investir no projeto, pelo menos não por enquanto. Eu participei de um voice chat com a comunidade, liderado lá pelo Jones, que é o CEO, eu consegui boas respostas para todas as perguntas que eu fiz, então assim, fiz até algumas perguntas bem polêmicas, e ele respondeu tudo tranquilamente, sem se esquivar, o que é um bom sinal. Mas vamos falar aqui o que foi que me chamou a atenção e que me fez não querer investir no projeto por enquanto. Vamos lá, primeiro, tem três endereços com 60% do supply circulante, um contrato com 24% do supply e apenas 16% com a comunidade. Eu vejo isso como uma centralização enorme, mas se você está tranquilo quanto a isso, tudo bem, eu que não gosto de entrar em investimentos tão centralizados. É como se você estivesse investindo em uma startup e que apenas 16% das ações estariam abertas para o público. Então você tem que confiar muito na equipe para entrar num negócio como esse. Então o ideal, ao meu ver, seria que pelo menos uma boa parte desses 60% estivesse distribuída para a comunidade ou até mesmo fosse vendida em um lançamento, um ICO, um IEO, um IDO, enfim, o que pelo menos estivesse presa em contratos, já que um contrato seria programado, não teria como eles utilizaram o saldo. Lá está puro bel prazer do que a equipe quiser fazer com os tokens e eu não acho legal tanta concentração assim na mão da equipe. E aí a justificativa que o Jones deu é que no momento ainda não está totalmente definido como esses valores vão ser utilizados para desenvolver o projeto. Então eles precisam de flexibilidade para não cometer erros, por exemplo, de deixar travado em algum canto e de repente faltar dinheiro para financiar o projeto. Então assim, eu entendo a ideia, só não concordo, eu não concordo e preferia que isso já tivesse definido, o projeto já tem aí três anos de existência e poderia estar definido e pré-programado, mas aí cada um olha de um jeito, cada investidor vai ter seu ponto de vista em relação a essa questão. Em segundo, a gente tem essa questão dessa queima, que ao meu ver seria muito mais correto, mais coerente. Ele já ter criado logo os 2,5 bilhões de tokens em vez de fazer 10 e queimar 7,5. Não faz o menor sentido isso. Terceiro, que eles já estão até resolvendo isso que eu vou falar, mas eu tenho um preconceito enorme com o white paper mal feito e o deles não está legal. Por quê? Porque é o documento mais importante do projeto e, então, assim, esse da Olecon, o atual, ele não está 100% ainda. Só que, né, está sendo resolvido, vamos ver aí como é que vai ficar. E por último, galera, essa aqui é a principal polêmica, né? Quando a gente lê essa notícia aqui, rapaz, já bate aí na mente, né? Nossa senhora, eu estou fora disso aí. Mas eu pesquisei bastante e esse caso aqui da Minor World, ele é bem complicado e não encontrei nenhuma ligação do Jones com esses outros dois esquemas aqui que o criador desse artigo acusou, né? Eu pesquisei bastante, não encontrei nada com o nome do Jones. Encontrei outros nomes, né, de sócios relacionados, mas não tem nada a ver com o Jones. Em relação à Minor World, né, inclusive, eu fui na comunidade da Olecon, onde ele sempre rola os voice chats, né, que eu disse que eu participei. Falei lá com o Jones, fiz questão de trazer essa pergunta à tona e ele respondeu lá tudo na lata e depois da conversa ainda mandou esse link pra mim. Então, assim, foi bem transparente, bem indireto, não titubeou, né? E aí, então, assim, galera, essa notícia aqui, ela é um dossiê da situação, né? E, realmente, ao que tudo indica, a empresa Minor World sempre falou a verdade, né, em relação ao ataque hacker, o que não exclui o fato de que foi um vacilo gigante da empresa. Então, é por isso que é bom, né, a gente sempre ouvir os dois lados, também, de emitir uma opinião, porque senão eu poderia ter vindo aqui em vídeo e ter atacado ele e cometer uma injustiça. Além disso, isso mostra pra gente uma lição de como é ruim a gente não ter a posse do nosso dinheiro, né? Por isso que o ideal é deixar suas criptos sempre em wallets, fora de corretora e fora de empresas, porque aí, nesse caso aí, essa Minor World, ela poderia ser até um negócio sério, mas que caso eles fizessem um trade errado ou como aconteceu aí, né, sofrer um ataque hacker, acabou prejudicando todo mundo que colocou dinheiro, que acreditou nesse investimento. E tá aí uma coisa, né, que, por exemplo, eu jamais faria, que é fazer gestão do dinheiro dos outros. Eu não gosto disso. A propósito, ainda sobre isso, né, a Polonie X já foi hackeada várias outras vezes, não foi só dessa vez. Então, aqui, sendo sincero com vocês, em relação a esse processo, a essa questão, eu realmente acredito que o Jones tenha sido vítima mesmo, apesar de ter sido um grande vacilo da equipe. Então, galera, pra finalizar, eu quero deixar claro aqui que eu não vou investir no projeto ainda por enquanto, mas não é por conta dessa situação aí da Minor World, não, viu? A minha escolha, ela foi feita por conta da centralização mesmo. Tem um percentual muito grande na mão da equipe e eu nunca invisto em projeto assim, porque eu sou muito desconfiado, eu sempre tenho um pé atrás. Mas, eu posso estar errado e o tempo vai dizer isso, né? O Jones tá aí querendo aí sua segunda chance, vamos dizer assim, já que na outra, ao que tudo indica, ele foi injustiçado. Então, se você confia na equipe, é uma escolha sua investir e recomendo vocês irem lá na comunidade conhecer o Jones, conhecer a galera lá. A ideia do projeto é muito boa, então, reforço novamente que o Jones foi bem transparente na conversa que a gente teve e foi uma conversa em público. E aí, eu realmente torço muito pro projeto que seja sério, que entregue o que tá prometendo, porque ele traz soluções que são excelentes pro mercado de futebol. Mas, eu vou ficar de fora por enquanto. Inclusive, eu faço questão de analisar de novo esse token daqui a alguns meses, então, tomara que dê tudo certo aí. E aí, vamos agora fazer um resumão aqui, né, do que eu falei. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Vamos lá. Os pontos fortes. Os sócios são bem relevantes, né, o grupo FIG e a Hubchain. O projeto tem um projeto único no mercado. É um projeto novo que pode gerar um alto retorno, ainda tem a capitalização pequena. A paixão brasileira facilita muito o marketing para a equipe. E o CEO, ele dá a cara a tapa, né, ele aparece lá nas conversas, tá sempre lá interagindo. E os pontos fracos, né, é muito atraso na entrega do marketplace já. O token, ele ainda não é útil. O projeto é novo, então isso representa um alto risco. A concentração de tokens na equipe, para mim, é o pior fator. E o histórico do CEO tem essa polêmica aí, né, mas ao que tudo indica, não tem nenhum grande problema. E o token, ele ainda não é auditado, que é outra coisa que eu sempre olho também em relação aos tokens. Mas e aí, o que você acha da Olecoin? Digita aí nos comentários a sua opinião sobre o projeto sempre importante para a comunidade. Valeu, galera, e até a próxima. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, aposto que também vai gostar. desses dois que eu vou recomendar aqui. Valeu, galera, até o próximo vídeo.